Olá pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço lá de cá, hein? Tava sumidaça, mas então resolvi aparecer com uma novidade. Eu mudei a cabeceira da minha cama, simplesmente isso. Quem não sabe do que eu tô falando, como era o meu quarto antes, eu vou deixar linkado aqui o vídeo do tour pelo meu quarto. Vou desligar minha máquina, senão não dá pra falar. A minha cabeceira da cama era escura, da cor do meu guarda-roupa era igual. Igual daquela cor ali, eu vou colocar a fotinho dela antes, mas vai lá e assista o tour do meu quarto completo. E eu não queria por quê, porque eu tô deixando minha casa toda de uma forma, vamos dizer assim, mais clean. Essa madeira eu escolhi faz uns seis anos, eu gostava dela na época, porém o meu gosto mudou um pouco, eu tô deixando a casa toda na cor cinza, preta e branca, que é a cor mais minimalista, vamos dizer, escandinava, mas não é isso o estilo da minha casa. Eu me inspiro nesse estilo, porém não é o estilo da minha casa. Ela é realmente mais clean. Então eu queria muito trocar a minha cabeceira da cama por branca e não queria me desfazer do que eu já tinha, porque foi um dinheiro investido. E eu não queria simplesmente vender, porque geralmente não pagam o preço que a gente pagou, investiu na época, né? Então eu transformei. O que eu fiz? Eu comprei adesivo vinílico, comprei no Mercado Livre, custou R$137,00 e sobrou um monte. Daria pra fazer duas cabeceiras, mas eu sou um pouco exagerada, eu comprei um pouquinho a mais. Então em torno de R$100,00 você consegue fazer isso. E daí eu tirei também os dois criados mudo, porque eu não gosto de coisa muito amontoada. E aquele criado mudo me dava uma agonia, parecia que tava tudo eu amontoado em cima da cama, porque ele era todo no nível da cama. Então aquilo me deixava uma sensação de amontoado. Então eu coloquei provisoriamente ali do lado de lá uma mesinha que eu já tinha e aqui um espelho que estava também dentro da parte do meu guarda-roupa. Essa parte aqui eu vou trocar tudo e vou transformar e mostrar pra vocês, ver se é o lado da minha penteadeira. Por enquanto vai ficar assim, que vai demorar talvez um pouquinho. E eu gostei, coloquei também aquele esquadrinho ali em cima. Eu já tinha comprado aquele esquadro há muito tempo e eu comprei justamente porque eu queria ter uma cabeceira branca. Isso já faz muito tempo. E eu achava que ele iria combinar quando eu tivesse. Então o vídeo é isso. E bora lá mostrar bem pouquinho de como eu fiz tudo isso. A primeira coisa que eu vou fazer em todo o painel é limpar ele bem. Deixar ele bem... Deixa eu arrumar se vocês estão tortas. Deixar ele bem limpinho. Pra isso eu vou usar um pano com álcool. Agora que tá tudo limpo, eu preciso da ajuda do Francisco, meu voluntário e involuntário. Pra colar. A gente vai colar no seco mesmo. O que é colar no seco? Geralmente usam... Coloca água e detergente, molha tudo e coloca que ele fica mais fácil pra você manusear. Mas como o nosso espaço é 3 metros, a gente... Acho que vai ficar difícil. Porque nesse método você tem que tirar todo o adesivo e colocar ele de uma só vez. Então a gente vai fazendo por etapas no seco mesmo. Vem essa espatulazinha aqui, ó. Que você vai esticando. Então a gente vai usar ela. A gente vai colar a parte de cima e vai esticando. Então é bom ter duas pessoas pra fazer esse serviço. Bom, nós tentamos no seco. Não dá porque é muito grande e vira uma meleca. Agora a gente vai ter que tentar no molhado. O molhado é colocar água e detergente, espalhar por todo o móvel, tirar o adesivo e colar. Ele vai ficar meio que sambando no negócio. você vai conseguir manusear ele mais fácil. Então nós vamos tentar esse método agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Ué, faça você mesmo ou faça você meu marido? Não, eu vou fazer tudo É fácil, né? Faça você mesmo Então assim nasceu a minha cabeceira branca Vou falar um pouquinho sobre esse trabalho do vinílico Não é fácil A gente vê uns vídeos de passo a passo e acha que é só colocar e vai ficar show de bola Não é assim, requer muita paciência, requer muito tempo Comecei 8 horas da noite, terminei quase meia noite e não ficou lá aquelas maravilhas Considerações a ser tomadas A madeira, a superfície que você vai fazer, ela tem que ser bem plana, bem lisa Não pode ter nenhum, digamos assim, quando a madeira ela tá um pouquinho lascada Então, porque senão não fica legal Eu vou mostrar pra vocês como ficou o lugar onde estavam os parafusos do meu criado mudo Ficou diferente, não ficou legal, mas vai tampar E então é isso Eu tentei colocar de duas formas Primeiro eu tentei colocar da forma seca, que era só tirando e colocando Não deu certo, porque era uma superfície muito grande e deu meleca Então eu tirei tudo de novo e coloquei da forma molhada Que é colocando água, colocando o adesivo de forma inteira e depois limpando ele Nessa forma, sempre quando eu via nos vídeos, eles colocavam água na superfície, o adesivo e mexiam Mas tem que colocar água na superfície, colocar o adesivo e água em cima Pra você ir puxando com a espátula, no meu caso eu usei um rodinho Mas a água tem que ser embaixo e em cima, senão o teu rodinho é capaz ainda de furar o teu material O vinílico, o adesivo Então tem que ser água embaixo e em cima e esperar secar Desse jeito dá muito mais certo, mas também é trabalhoso Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo Eu vou transformar mais coisas aqui no meu quarto Tenho várias ideias, várias ideias de Faça Você Mesmo Que vai ficar bem legal e eu vou gravar Então se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal Não se esquece de se inscrever no canal que eu vou trazer muito mais vídeos pra vocês Prometo não sumir mais Prometo não sumir mais Mas valeu e até o próximo vídeo